Fala aí empreendedores ou futuro empreendedores do nosso Brasil, beleza? Meu nome é Gabriel Dias, eu tenho 20 anos e abri uma empresa para aprender na prática a como empreender. E aí, curtiu? Então, bora pra prática! Ó, hoje o vídeo vai ser bem diferente, bem dinâmico, um negócio bem diferenciado. Hoje a gente vai falar sobre design, isso mesmo, design. Nas minhas empresas, nossa, parece que eu sou... Nossa, ô, pô, cara que tem milhões de empresas, o cara é rico! A gente deixa muito tempo reservado pro design, a gente foca bastante nisso. Mesmo não sendo nada profissional, eu não tenho nenhum curso de design, eu sei dar meus pulos, né? Eu consigo fazer o design do meu canal no YouTube, das minhas empresas, eu sou o faz-tudo do Photoshop. Então, desde 2011 eu gravo vídeo para o YouTube, e com isso eu tenho muita bagagem de edição de vídeo e edição de imagem. Mas não necessariamente eu fiz um curso, eu nunca fiz curso de edição de vídeo e nunca fiz curso de design. Foi tudo aprendendo no YouTube, pesquisando como faz isso, e depois mexendo muito, e tudo botando em prática. Antes de começar a mexer com a logo da topiocaria, né? Top, topioca, lembra? Eu tenho por hábito, começaram a mexer em designs aleatórios que eu tenho, sabe? Que eu quero melhorar. Porque o design, querendo ou não, ele nunca tá perfeito. Tá perfeito só no momento em que você finaliza ele e salva o IPNG. Depois disso, ele já não é mais perfeito. Começa a achar erros aí, nossa, podia melhorar aquilo, podia fazer aquilo, tá, tá, tá. Nossa, aprendi a fazer isso, dá pra melhorar naquilo. O design, querendo ou não, ele sempre tá em constante mudança. Então, eu decidi que eu ia editar a minha BG, que no caso é background, né? A capa do YouTube, antigamente o pessoal chamava de BG, então por isso que eu falo BG. Enquanto eu ia fazendo essa arte aí, eu fiquei pensando, sabe, o que que eu poderia utilizar no logo da topioca. Vieram muitos insights também, eu usei uns tubos, algumas coisas, uns neons também, tentei usar um jogo de sombras ali. Essas coisas, eu acredito que me ajudaram bastante na hora de testar uma cor pra topioca. A capa do YouTube era assim, e aqui é como ficou. Não é nada profissional, e eu nem pretendo deixar profissional. E só nessa capa a gente ficou duas horas trabalhando. Depois que eu fiz a minha capa, eu parti pras Thumbnails. Tava com a ideia de mudar todas as Thumbs, mas cara, dá um trabalho do caramba. Então eu decidi escolher apenas duas, né, que são as últimas que eu postei. E também eu fui pra esse lado das Thumbs pra tentar agitar mais ainda aqui a questão da criatividade. E assim ficaram as Thumbs. A ideia de Thumbnail é pra ser chamativo. É pra fazer as pessoas clicarem no seu vídeo. E chamativo é bem diferente de clickbait. Do nada, né, dica pra youtubers. E só nessa brincadeirinha aí de Thumbnail a gente mexeu uma hora. Então chegou a hora de eu mostrar como vai ficar a nossa logo. Não é nada, nada definido ainda, porque querendo ou não você passa por feedbacks depois de fazer a sua logo pra ver o que as pessoas acharam, se deu pra entender, se deu pra ler, se deu pra ver, se achou legal, um monte de coisa. Feedback, galera, feedback. Isso aí. Essa logo demorou quatro horas pra ser feita. E, como eu disse, não é nada garantido. Eu vou assistir junto com vocês aqui. Nessa primeira parte eu pego um gradiente aleatório e tal, que eu tava testando e achei bonita essa cor. Vi que era amarelo também, é uma cor bem chamativa pra alimentos. Coloquei ali uma fonte bem chamativa mesmo, uma fonte bem grande. E tentei separar o top do ioka, né. Aí eu tentei colocar esses negocinhos assim, em volta, sabe, tipo meio que uns retângulos assim. Mas eu não gostei muito, então eu pulei fora. Logo em seguida a gente começa a testar as cores, os gradientes, ver as combinações de cores, as que ficam mais bonitas ou não. E eu acho essa parte muito importante, muito importante mesmo. Já aqui eu fico testando o ioka, né, que eu não tava contente com ele. Então eu fiquei mudando as fontes, comecei a mudar pra todo lado pra ver se ficava legal. E logo em seguida eu fui testar outras cores também. E aí eu tava nesse impasse, eu não sabia onde colocar esse ioka. Não sabia, não sabia mesmo. E aí ficou aí, ó. Tá aí, tá perdido até agora. Enquanto isso eu fico mudando de cor. Cara, é um trabalho do caramba colocar os nomes separados, sabe. Eu queria top e ioka. Mas onde eu coloco ioka? E aí eu não achava nem ferrando um lugarzinho bom pra ele ficar. Depois eu comecei a inovar. Falei assim, não, vou separar tudo em cada letra aí e vou colocar pra todo lado. E até que eu cheguei nessa posição aí que eu achei legal. Que eu achei da hora, hein. Um meio inclinado, um em cima do outro e tal, com a mesma fonte. E aí, eu não sei se vocês viram. Ali no começo aparece eu pegando uma imagem. Aquela imagem, alguma coisa dos Lakers. Um laranja, um roxo e até mesmo um branco. Aí eu coloquei ali e comecei a testar a paleta de cor e achei muito da hora. Nessa parte eu tenho a ideia de pegar uma foto que eu já tinha tirado da tapioca e tenta vetorizar ela pra colocar de fundo, como se fosse algo bem único, sabe? Não, não, a foto é minha. Então é totalmente meu aquilo, é tudo meu, sabe? É meu, é minha tapioca no meu logo. Então não tem mais sentido do que isso, né? E logo em seguida vem a parte mais engraçada, né? Que é tentando fazer uma mordidinha na tapioca. Ali no final eu até coloco uma coxinha, uma coxa de frango mordida pra tentar contornar aquilo e fazer algo mais bacana. Depois eu fico testando mais cores ali, começo a testar com fundos diferentes também. E ali eu começo a mudar bastante os fundos, por quê? O que eu penso é o seguinte. O tapioca junto da tapioca vai ser algo, só aquilo, só a tapioca e a frase. E atrás dessa logo pode depender da embalagem. Se eu quiser uma embalagem preta, aí vai ficar o fundo preto e a logo lá. Se eu quiser uma embalagem amarela, vai ser uma embalagem amarela e a logo lá. Por isso que eu não coloquei muito na questão do fundo. E sim no PNG, no logo ali na tapioca junto do nome. E o nosso logo ficou desse jeito. Eu gostei, eu achei muito da hora, sabe? Eu nunca tinha feito algo nesse nível tão profissional, né? Mas eu achei genial, eu gostei, eu achei legal. Então, eu mandei essa logo pra alguns amigos meus, pra eles darem um feedback. E aí já comecei a pegar uns ali, que aí tem umas pessoas que não entenderam que era realmente uma tapioca. Se você quiser deixar seu feedback aí, fique à vontade. E eu acredito que o seu comentário vai ajudar bastante. Olha, esse vídeo deu um trabalho pra fazer, porque ontem eu fiquei praticamente o dia inteiro fazendo design. Então eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser me ajudar aí, pode deixar um like também, que eu vou agradecer muito. E se você quiser mandar esse vídeo aí pra algum amigo seu também. Porque, cara, tudo que eu aprendi aqui foi diretamente do YouTube, de graça, gratuito. A única coisa que eu precisava mesmo era de uma internet boa pra ver os vídeos. Nem era boa, pra falar a verdade, era horrível, né? Tem um monte de sites também aí que ajudam a fazer logo, fazem até automaticamente. É Wix logos, sabe? É um negócio bem interessante lá. Não vai ficar perfeito, mas é melhor do que nada. Então foquem nas suas logos, façam logos lindas, gastem com isso. Se vocês acharem interessante, importante. Eu gastaria, eu só não gastei, porque realmente tem muita coisa pra gastar ainda, né? Tipo panela, né? Pra fazer tapioca e um micro-ondas, que eu preciso também. Mas, tudo bem. Muito obrigado, falou e até a próxima. Tchau. Fui.